Música Há cinco décadas ele é um dos principais colunistas sociais do Estado. Paulo Raimundo Gasparotto é o convidado do Faces desta semana. Conhecedor e apreciador de obras de arte, tornou-se um dos mais respeitáveis leiloeiros. Sua trajetória profissional e lembranças são destaque neste programa. A minha mãe nunca me chamou de Paulinho, sempre me chamou de Paulo Raimundo, que é uma história cumprida, porque Raimundo é o nome do Nordeste e é o protetor das parturientes. E como a minha mãe teve dificuldades na hora do parto, a nossa vizinha, a esposa do comandante do Terceiro Exército, na época era baiana, e sugeriu o nome de Raimundo. Então ficou Paulo Raimundo Gasparotto. Não tenho nome materno, nasci no Menino Deus, na Getúlio Vargas, no 1559, a 80 anos atrás. Ali eu fiz a primeira comunhão, ali eu comecei a estudar na escola brasileira americana, com freiras americanas. Ali eu aprendi o que não devia, mas fiz com gosto. Ali eu fiquei até muito tempo, porque eu saí da Getúlio Vargas e fui morar no Oscar Bittencourt. Tenho um carinho especial pelo pessoal todo de lá. Às vezes me encontro, vai rariando, mais ou menos, como o filme, o baile. A gente vai vendo a dança e vão indo uns, vão chegando outros. Mas foi muito bom. Eu tenho saudades do Menino Deus. Uma das coisas que me deixa meio nostálgico é essa geografia desacreditada, porque a minha geografia, a minha imagem visual do bairro era uma. Eu brincava muito, sempre gostei muito de brincar, correr no campo, subir em árvore. Fui criado um pouco preso, mas sempre fiz tudo o que quis. Aliás, foi uma norma da minha vida. Sempre ousei tudo o que eu quis. Então eu brincava muito, tinha muito campo. Eu ia muito na casa do Barão de Candiota, lá na beira da praia. Ali tinha o casarão do Barão de Candiota. Então eu ia brincar lá, depois foi uma fábrica de vidro. Enfim, o Menino Deus era muito atraente. Não tinha esses cubos todos de concreto que tem hoje. Eu comecei escrevendo, não foi sobre sociedade. Nós vamos chegar lá, mas o que eu quero dizer é que eu comecei escrevendo sobre decoração e ambientes, num jornal chamado Elielas, que era de um cidadão muito simpático. Não sei, provavelmente não está mais vivo, Ari Castelã. Era um jornal, um shopping news. Ele era distribuído nos fins de semana. E o meu editor era o Paulo Quetes, irmão do Edgar Quetes. Uma família de artistas, uma gente maravilhosa. O Edgar Quetes é um grande artista do Rio Grande do Sul. E o Paulo foi meu editor. Um homem tenso, nervoso, maravilhoso. Foi muito bom. Eu nunca tirei jornalismo. Eu sou, o meu título de jornalista foi concedido pelo Manichal Castelo Branco. É provisionado. Eu exerço jornalismo há 50 anos, mas nunca tive o vestibular que eu fiz, graças a um querido amigo, graças a minha mãe. Primeiro eu comecei, eu tirei só o curso de direito, não concluído. E depois aí eu fui saindo dali, do jornal shopping news, ou concomitantemente, eu fui trabalhar na revista do Globo. Trabalhei na revista do Globo, a convite do Flávio Carneiro. E depois comecei a fazer uma coluna na Zero Hora, a convite do Tarso de Castro. Tarso de Castro é o gaúcho de Passofundo, que depois foi o homem que criou o Pasquim. Acho que de memória... Bom, e aí eu fui, trabalhei lá, fazendo uma coluna e assessorando, eu era editor de fotografia do Tarso. Tarso era um homem muito tenso, muito inteligente, então ele dizia, bom, agora eu vou sair, as fotografias tudo contigo. Ele acreditava no meu acerto como editor de fotografia. Aí eu tive um período que eu saí e quando voltei, me convidaram para fazer a coluna social. E aí eu comecei a fazer a coluna social. É, a sociedade gaúcha, embora eu ache o gaúcho muito aberto, muito receptivo, sociedade gaúcha, como todas as sociedades fora do eixo, mesmo São Paulo, é uma sociedade muito fechada, era muito fechada. Aqui também havia os grupos do setor rural, havia os grupos do setor empresarial e haviam nomes que controlavam, né? Já existia o country club, que agora fez 87 anos e era um grupo muito exclusivo. Mas eu sempre trabalhei e tenho até, posso dizer, sempre contei com a boa vontade de mulheres que eram senhoras, que eram pessoas líderes da sociedade. Todo momento tem características entusiasmantes, características divertidas, porque todo momento a vida da gente é hoje. Nós temos o quê? Nós temos aqui nesse momento que eu estou aqui na TV, na Fundação Piratini, TVE, que foi, aliás, onde eu comecei, um dos camaradas que eu comecei. Eu era comandado pela queridíssima Erika Kesta. E aí houve uma referência aí, o prédio antigo, essa coisa toda. Nós chegávamos aqui, o programa era para gravar uma espécie de jornal do almoço. Não era o jornal do almoço, mas era uma coisa assim de fim de taras. E aí nós tínhamos que arrumar o cenário, enfim, ajeitar, o que não deixa de ser muito divertido no tempo TV Piratini. E eu acho que o momento é aquele em que a gente está vivendo, compreende? Então, em todos os momentos, houve situações divertidas, agradáveis, como hoje tem. Só que mudou. Antigamente, as pessoas se exercitavam para receber, pelo prazer de receber, de conviver, de mostrar que eram civilizadas, de mostrar uma nova tela, de mostrar um... Enfim, por exemplo, eu nunca me esqueço, uma vez eu estava numa festa e aí uma senhora disse assim, ah, qual é o buffet que a anfitriã chama? Aí eu resolvi dar uma gozada e disse assim, olha, vamos perguntar para ela. E ela chegou e perguntou, qual é o buffet que a senhora chama? E ela se virou e disse, buffet? Não, tudo é feito aqui pelas minhas empregadas e eu supervisiono. Quer dizer, aí está explicado. Era um outro gênero de coisa, um outro estilo. Agora, eu não acho que isso seja dizer, ah, antes era melhor. Eu tenho o horror dessa frase de antes era melhor. E não, o que havia é que a preocupação era maior com o charme, havia uma preocupação maior em ter uma displicência elegante. E hoje as coisas são mais diretas, mais objetivas. As mulheres nunca tiveram tanta liberdade como tem hoje. Então, quer dizer que esse negócio de dizer antes era melhor não é, não. O momento é hoje, nós temos que viver o hoje, o agora. Como era, maravilha. Eu tenho ótimas lembranças que me satisfazem muito. Também não gosto muito de falar no passado, também que depois que a pessoa tem alguma vivência, repete muito o passado, porque é a necessidade de se lembrar que foi feliz. Mas o negócio é agora, esse momento. Então, agora, nesse momento, a sociedade é atuante e tem uma outra maneira comercial, uma outra maneira mais direta de viver. É isso. Sempre houve várias linhas de colunistas. Uma vez eu fiz um anúncio para Drudes, com Fabrício Fasano, que vinha a ser o pai do dono do Império Fasano em São Paulo, onde eles perguntavam, quem é que você noticia? E eu dizia assim, primeiro os amigos do dono do jornal, depois os meus amigos e, finalmente, as pessoas importantes. Quer dizer, isso vai ser sempre assim. Só que hoje o ditame é eminentemente comercial, compreende? As colunas se tornaram mais diretas. É lançamento de moda, é lançamento de imobiliários, é lançamento, enfim. O apelo é diverso. Mas aí está no colunista de procurar destacar, procurar encontrar o que é bonito, o que realmente é charmoso e o que realmente pode atrair. Porque a coluna social nada mais é do que uma revista em quadrinhos. Eu já dei esse conselho, inclusive, lá para o autor dos filmes de curta-metragem, o Pedro, de curta-metragem das minhas exposições. Eu digo o seguinte, coluna social é uma revista em quadrinhos. Então, a gente tem que ter personagens, mais ou menos, que se possa repetir. E também não podem ser sempre os mesmos, porque ninguém vai ler. A pessoa lê três vezes e depois diz, agora eu não quero ver, porque já sei o que está escrito. E mostrar a graça, mostrar a beleza, mostrar a diversão, humor. Quer dizer, por exemplo, o Zózio Barroso do Amaral, falando naqueles que vieram antes, o Zózio Barroso do Amaral era um gozador. Ele fazia muita gozação e entrava na política. Enfim, quem quiser ler, pode ler a biografia dele, que é, aliás, muito bem escrita, que está aí e mostra toda a imprensa do Rio de Janeiro e o trabalho do Zózio. Tinha um outro chamado Daniel Mas, que era de uma irreverência incrível. Ele um dia botou Eureka. Se acharam documentos do tempo do Tutankamon, mas o difícil era ver quem traduz. E ele implicava muito com uma senhora da Sociedade do Rio. E ele botou Eureka. Mas acontece que a fulana foi colega dele, se prontificou a ler todos os documentos. Quer dizer, ele fazia um tipo de brincadeira, às vezes um pouco assim, mais audaciosa, mas era divertido. Então esse tipo de colunismo sempre foi variado. E havia aqueles, eu acho que eu me mantive assim, sempre procurei não atacar. Tive a tolice de ter algumas inimizades que eu alimentava. Aliás, eu achei isso uma tolice, torno a repetir. Mas eu procurava me manter numa linha sem agressividade, sem porquê. Nós vivemos numa cidade naquela época, então, muito menor, uma sociedade mais restrita. Mas procurava dizer o que eu pensava. O colunismo francês é o que mais se aproxima, o que nós mais nos aproximamos. E o americano também, porque os colunistas americanos foram muito atuantes, claro, porque era um país poderoso. E, claro, eu sempre procurava ler. Eu gosto muito de ler, eu aprendi a ler. Isso é uma das vaidades que eu tenho com quatro anos de idade. Aos 11 eu li Lawrence, casualmente o amante de Lady Chatterley. Então, a leitura, para mim, é fascinante. Eu adoro ler, adoro. Atualmente, a coisa que eu mais gosto é o Carnal, o Moço de São Leopoldo, que hoje é professor, historiador. Gosto imensamente de ler. Eu tenho a leitura, é um dos meus passatempos preferidos. Eu leio tudo. Eu leio, eu tenho um problema muito sério, eu tenho um sono intermitente. Então, a minha cama é uma ilha, cercada de livros por todos os lados, jornais. Adoro ler tudo. Não tenho nada que não leia. Adoro ler. É, a palavra amigo é uma coisa muito séria. Mas a gente pode ter convivência com pessoas agradáveis, pessoas que não são, talvez, do teu círculo mais íntimo, mas com quem tu tem um relacionamento tranquilo, um relacionamento com isso aí. E isso aí eu acho que vai pela inclinação da pessoa, pela mesma maneira, quando tu te sente atraído e tu sente aquela empatia. Então, aí eu sempre segui mais ou menos isso. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ouvir as críticas, porque a gente só melhora se ouvir as críticas. Vai ferir o amor próprio, mas isso aí cada um tem que saber lidar. E eu não gosto de ser considerado snob, tenho um preceito meu. Eu sou extremamente solícito e cordial com aquelas pessoas que servem. Sou normal com os meus iguais e sou reservado com os poderosos. As antigüidades, enfim, trabalho de arte, desde pequenininho. E havia, da parte dos meus pais, eles não eram de coisas antigas. Pelo contrário, gostavam de tudo muito moderno e muito de uso rápido. A preferência por objetos antigos, móveis antigos, era minha. E também aí eu fui trabalhar na Zero Hora, naquela coluna que o Tarso fez, que não era uma coluna de sociedade, era uma coluna sobre artes plásticas. Chamava-se baú. Então, eram galerias, eram objetos antigos, eram, enfim, todos os assuntos relacionados à arte. Isso lá em 1964, 65. Então, foi seguindo, seguindo. Depois eu comecei a vender a antiguidade. Depois me tornei leiloeiro e avaliador judicial. Fiz avaliações incríveis. É, a família hoje, essencialmente, é a minha companheira de 45 anos, uma pessoa de uma inteligência, uma sensibilidade incrível, chamada Selita Cardoso, que é uma irmã, mais do que uma irmã. E, então, estou junto com ela sempre, nós estamos juntos. E sempre tive muito bicho, desde muito pequeno. Eu tive aviário, gosto de galinha, tenho galinha ainda. E, enfim, me distrai muito. Tive um tucano. O tucano, era uma boate do Jirnei Messias. Eu cheguei lá, o tucano ficava em cima da casa do DJ. Eu, quando vi aquilo, eu disse, não, esse tucano vai embora hoje comigo. Aí eu peguei uma caixa de sapato, meti o tucano dentro e levei para casa. Aí o Roberto Grilo chegou lá. Um dia eu estava saindo do banho e o tucano voando dentro de casa e parando no meu ombro. Ele disse, não, mas eu tenho que fazer umas fotos e tal. Eu tive arara, enfim, eu tive mais variados bichos. Eu tive muito cachorro, muito gato, quantidade de cachorros e gatos. Aliás, eu gosto muito de gatos, especialmente siamesas. Olha, eu acho que a Paula Ramos, que é professora de história, crítica de arte, curadora, ela apresentou uma coisa muito importante, que foi a parte jornalística. Apresentando muito bem, porque eu coleciono as caricaturas e desenhos e ilustrações do Vitório Guena. Às vezes, por exemplo, eu ia num lugar que não tinha fotógrafo, que era fora. Eu chegava e dizia para ele, olha, é isso, assim, assim. E ele, então, desenhava e eu usava aquilo. Tenho oitenta e tantas ilustrações do Vitório Guena. Ela pegou isso e fez lá um painel, um grande painel, cheio de muito talento. E depois, no Santander Cultural, uma exposição que o Carlos Trevi proporcionou, diretor do Santander Cultural, que ela também, novamente, foi a curadora. E ela fez algo muito surpreendente e foi levar a minha parte colecionador, e bicho, e jardim, enfim. Isso tudo me deixou, digamos, gratificado, porque, primeiro, foi muito prestigiado. Até eu tive um convite para ser vereador e me candidatar a vereador, aliás. E não aceitei pelo temor de não me eleger. E aí, quando eu estava lá, um político chegou para mim e disse, poxa, mas se eu tivesse medo, eu estaria eleito. Só com o pessoal aqui, porque no dia da abertura, tinha 1.405 pessoas lá no Santander. Então, isso aí é gratificante, é bonito. Mas tudo isso é fantasia, é ilusão, né? Porque a vida é outra. A vida é isso aqui, é trabalhar. Para mim, o importante, primeiro, é estar tranquilo comigo mesmo. Segundo, saúde. O importante para mim é fazer esporte. Eu adoro fazer esporte. Adoro, adoro. A minha ginástica, para mim, eu chego a ficar, eu tenho um conflito quando não consigo fazer ginástica. Por exemplo, eu adoraria aprender a andar de skate. Eu só não ando de skate porque eu tenho medo de cair. Mas eu acho skate, invejo todo mundo que anda de skate. Principalmente ginástica, né? E corridas, ocasionalmente corridas. Já corri duas horas por dia, mas agora atualmente não. Não, sabe que, é claro, eu tenho uma certa dificuldade de lidar com o computador e tal, mas adoro o computador. Não acho o computador e o celular o centro da vida, mas adoro e estou aprendendo cada vez mais. Para mim, não... Porque foi uma medida imposta no jornal que eu trabalhava na época, que deixou de circular e então com o impresso. Então, eu rapidamente me adaptei com uma vantagem. Passei a ter o espaço que eu quisesse. Se bem que eu hoje digo, as pessoas não estão interessadas em ler. Estão interessadas em olhar. Então, elas querem ver muita imagem. Cada vez vai bom ler menos. Olha, eu estou aí, continuo na internet, pretendo continuar. Não sei de que tamanho, nem como, porque nós estamos ainda num período de adaptação. Mas estou aí, tenho um programa que eu também trabalho. Eu acho a televisão muito importante. Acho a televisão muito importante. Acho que a internet é muito boa e tal e coisa. Digamos assim, a internet prepara e a TV mostra. O que eu acho que, lamentavelmente, desapareceu. Eu sou leitor do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo e adoro. Mas acho que, lamentavelmente, tudo isso vai para a internet. O pessoal jovem nem sabe, nem comprará jornal, nem está interessado em jornal. Isso é óbvio. Porque sempre as pessoas vão se interessar em ler para saber a vida dos outros. É claro, o foco hoje em dia são mais os globais, mais os astros de futebol. Primeiramente, talento. A pessoa talentosa se impõe. Inteligência, talento, brilho pessoal. Segundo, beleza. E terceiro, poder. Tem aquelas pessoas poderosas. E, finalmente, os ricos. Porque não há dúvida nenhuma que os ricos movimentam o círculo. E os novos ricos, principalmente. Porque a cada nova etapa, os novos ricos é que dão impulso, que fazem, que mexem e que querem descobrir. A pessoa que quer descobrir movimenta a situação toda. Eu acho a Gisele Bündchen um talento engraçado. Eu não a acho toda esta beleza, mas acho que ela é uma pessoa, primeiramente, com uma estampa e com uma forma de desfilar que eu acho que não vi ninguém mais. Ela é longe a primeira. E acho que ela é uma pessoa muito coerente. Ela não fez carreira social. Ela fez carreira de manequim e casou-se com um astro de futebol. Ela não quis ser coisa nenhuma. Ela é absolutamente autêntica. E eu acho isso de uma respeitabilidade absoluta. Ela não usou nada. Ela é ela, na dela e pronto. Está aí. É uma pessoa que aparece. E aí tem os grandes costureiros. Os locais e os internacionais que fazem coisas incríveis. Nós temos que estar de acordo com a época e com o momento. Quer dizer, não adianta nada. Compreendeu? Aí uma mulher que vai para o parque com o sapato de salto 11, aí ela estará cafona, né? Porque ela tem que ir para o parque como vai para o parque, quer dizer. Então tem que inventar o cotidiano numa boa. Agora, isso não quer dizer que ela vai usar roxo com vermelho, nem nada. Ela tem que usar. Ela pode usar a roupa mais simples do mundo. Porque eu acho que a pessoa que veste bem, ela primeiramente veste bem para si mesma. Ela tem que se sentir bem com a roupa que ela está usando. Então aí, se ela estiver de acordo com aquilo que ela acredita, se ela tem um estilo e faz um estilo que vai bem com ela, se ela tiver ou de jeans ou com um vestido todo de paietê, não importa. Estará bem. Uma das preocupações que eu tenho é com a água. O Brasil tem a maior reserva de arquíferos do mundo. Agora, esses arquíferos correm riscos porque eles estão se contaminando pelo excesso de poluentes orgânicos e químicos. Enfim, isso é uma coisa que eu tenho muito medo. Eu conheci há muitos anos atrás uma Rockefeller que morava na Califórnia dentro de um vagão. E tinha acoplado ao banheiro uma cuba. E nessa cuba tinha um planto de açude. Então, os dejetos eram transformados em adubo. E ela dizia que o maior inimigo do ser humano era a válvula hidra. E que ela não admitia acionar um monte de água para limpar os seus dejetos. Quer dizer, isso eu não sei se as pessoas têm conta disso. As pessoas se preocupam muito em tomar champanhe bom. Mas a água é muito importante. Quer dizer, isso me chama a atenção. Parece-me que a Kátia Kiss, aquela televisão, aliás, ela faz uma coisa que eu acho que todo mundo ia fazer. Ela não abre todo o chuveiro. Ela não fica o tempo inteiro embaixo d'água. É claro que há dias que a pessoa precisa até, ela, quando vai usar a torneira também, usa com uma certa parcimônia. Porque é o respeito pelas gerações futuras. Bom, primeiramente, eu não me considero árbitro de coisa de cima nenhuma. Nem acho que sou dono da verdade. Isso precisa ficar bem claro. Eu acho que a pessoa, a garotada hoje, que começa, eles fazem uma coisa que é o que se impõe. Primeiramente, os donos de jornal estão muito mais orientados para avisar o faturamento de publicidade. E segundo, os apelos maiores que são, são os apelos consumistas. Então, naturalmente, há um enfoque. Como eu disse antes, a preocupação não é mais o ser, é mais o ter. E o ter está nesse jogo do consumismo. Quer dizer, então, é isso aí. Como mais ou menos assim, o governo é aquilo que reflete o povo. Então, o nosso governo, que é está, reflete a vontade do povo. E o colonismo que nós temos reflete o tipo de movimento social que nós estamos vivendo atualmente. Eu acho que tem que haver tolerância. Acho que tem que haver tolerância e tudo tem que ser conversado com calma. Eu, por exemplo, já tive simpatias políticas que eu não tenho mais hoje em dia. Mas reconheço os valores, essa coisa toda, e não entro nessa de discutir. Por exemplo, ontem eu estava no parque e tinham dois ou três estandes ali de políticos reclamando das atitudes atuais do Supremo Tribunal e reclamando de alguns dos outros políticos. Só que dois deles estavam na lista da Odebrecht, que receberam dinheiro. Aí me deu vontade de perguntar, mas como é que se explica estar na lista da Odebrecht e aqui pregando moral? Quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo um tempo que tem que haver uma renovação de personagens e de lideranças. E o governo tem que aprender a votar. Lamentavelmente, eu não acho o Pelé um paradoxo de coisa nenhuma, um paradigma de coisa nenhuma, mas o Pelé disse algo muito certo. O brasileiro não sabe votar. Eu colocaria de contrapartida ao Trump, eu colocaria o Macron em Paris, na França, que é um homem surpreendente, até porque eu achei sensacional ele ter casado com uma ex-professora dele com não sei quantos anos de experiência. Mas isso também não importa, porque a felicidade é a gente que faz, não é os anos que tem a mais ou a menos. Mas então, quer dizer, se no momento que os Estados Unidos, que é um país que pelo menos sempre saíram do Obama, porque o Obama foi uma das coisas mais fascinantes que eu conheci, eu tive a oportunidade de conviver e caí no Trump, eu acho o Trump um horror, compreendeu? Aí a França, por sua vez, está com o Macron, que seguramente vai dar um outro caminho para a Europa. Eu vi o Obama pelo que ele contava, pelo que eu li a respeito da vida dele, e, enfim, o Obama, e foi uma reação que o povo americano indiscutivelmente é racista. Como nós, brasileiros, lastimavelmente somos racistas, sendo o Brasil um país que tem uma mancha terrível, foi o último país que aboliu a escravatura. O Chique era Jacqueline Kennedy, eu fiz uma entrevista uma vez com uma moça, uma brasileira que trabalhava no Rio de Janeiro, e perguntei a ela como é que era a Jacqueline Kennedy. A senhora Jacqueline Kennedy dava a impressão, quando a gente conversava com ela, que a gente era a pessoa mais importante que ela já tinha visto, porque ela falava olhando dentro dos olhos e de uma forma direta. Eu acho que isso é uma forma de respeito mínima e uma forma de consideração que está meio desaparecendo, porque hoje em dia você pega o telefone e fala com as pessoas, as pessoas te atropelam, ou então elas ficam com aquela conversa de computador, repetindo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, quer dizer, eu acho que ser chique é não ser assim. Teve um personagem da sociedade carioca que resolveu contar de uma moça que foi famosa, que um dia estava numa festa com o Kennedy, e de repente o Kennedy, que não era manso, foi namorar com ela na escada. Bom, e ele botou com nome, sobrenome e tudo, só que essa senhora que já tinha morrido, tinha duas filhas, e as filhas sofreram muito com isso. Quer dizer, eu sinceramente acho divertido, eu não condeno se a pessoa quer fazer, e até admiro a mulher daquela época que tinha a suficiente personalidade. Aliás, essa moça teve um troço que eu vou contar, já que vocês gostam de discreções, mas essa moça era uma carioca, primeiramente casou com um francês, não, primeiramente ela casou com um milionário carioca e depois casou com um francês. E ela um dia tinha um amigo, que era colunista social, e esse colunista social se apaixonou por um rapaz que era jogador de futebol em Brasília. Mas era um amor impossível, porque esse jogador de futebol de Brasília não podia vir para o Rio de Janeiro e ele não podia ir a toda hora. E aí essa moça que tinha muito dinheiro foi a Brasília, comprou o passe do jogador e deu o passe dentro de um envelope para esse amigo, olha, está aqui o presente. Quer dizer, realmente é uma coisa que tem que abstrair, a questão do dinheiro, essa coisa toda. Quer dizer, é uma forma de amor e uma forma de amizade muito grande.